Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui jogando com as histórias, mas que eu apresentei vocês comigo, vou continuar aqui, galera, estamos no meio da guerra contra o Aragão, o Aragão tem a mesma tech militar que nós, não, nós temos uma tecnologia acima, talvez fosse hora de aproveitar isso aqui, né, porque Marrocos não ia conseguir fazer muita coisa, então até aqui atrás, você tem quem de aliado? Tem Tafilat, declarar guerra em você, basicamente Marrocos vai vir, Portugal tirou sua garantia, interessante isso aqui, pode ser interessante, pode ser interessante, ok, estou reposicionando meus exércitos, para continuar minhas cílias aqui, vou sofrer um pouquinho, esse cara aqui está fazendo isso, tem soldados ali na vara, é ruim, porque são três regimentos, eles podem enfrentar aqui, isso não é bom, mas ok, eu preciso derrubar a valência, ah, profissionalismo por 65 Ducatos, acho que não vale a pena, talvez valha, né, talvez valha, vamos pagar Tá, tá, peguei aquilo ali, esses lugares aqui eu não posso fazer nada, esse cara está desfazendo a cílias ali, eu vou deixar Isso que vai acontecer, ah, eu tenho, não, ah, aqui, meus canhões, essas artilharias aqui, tá, poderia deixar só uma aqui e colocar Você não consegue sair, sério, por fuck's sake, isso aqui está, ok, tem que esperar isso aqui acontecer, não tem jeito Fucking siege, acontece a siege que não aconteceu, eu não consigo acessar nenhum outro lugar, isso é bem ruim, mas tudo bem Você está vindo proteger seu território? Espero que não, oh crap, você vai ficar preocupado, deixa eu juntar todos os soldados aqui Tá, eles vieram, talvez não era Ah, eu não posso tirar Aragão daqui, né, Leon, aliás, Leon tem 6 caras, hein Cara, faz, pelo amor de Deus, vamos parar de perder dinheiro, mas tudo bem, o bônus é bom Oh God, para com isso Bensex, pelo menos 5 Pior que como você ativou a agenda automática, eu não fui eu que ativei a agenda, eu não ganhei uns 5%, né Bem ruim Ah, legitimidade pelo menos 90, não vai acontecer tão cedo Pelo menos uma província na costa peruana Foi descoberta pelas túneis Isso aqui pode acontecer Isso aqui pode acontecer com os burgueses, é, eu preciso um pouquinho de moral com os burgueses E aqui, Bensex em La Mancha, isso aqui é mais fácil Vou pegar isso aqui, porque eu acho que a gente vai fazer algo Acho que elas estão fazendo zoeira ali, ok O problema Acho que eles não mexam comigo aqui, tá ok Deixa eu diminuir Reduzir esse wall of action aqui também E vamos pegar tech Ah, eu gastei os pontos Yes, finalmente Ah, o que acontece é, esses canhões vêm pra cá Esses outros canhões vêm pra cá Esses vêm pra cá Eu quero deixar Leon Cadê? Leon, você fique defensivo agora Você fique defensivo Sério que vocês não conseguem sair daí? Whatever Quem defende? Ah, esse forte Esse forte que não deixa eu passar pra lá Pegar, tio Você tem Siege, Waller Vamos pra cá Agora que eu vou tomar um monte de atrito aqui, né Não consigo tirar esses caras, então beleza Acordo Poderia ir tentar lidar com aquela situação lá Deixa o Leon Deixa eu tomar meus maçalos, então tudo faz Eu vou rolar um general, eu acho Eu vou Preciso de um general mesmo Vou rolar um general Ok? Bom general Se esse cara vier por aqui Eu vou Atrás de guerra com ele Tudo chega no mesmo dia, eu não sei os mercenários Chega um dia antes Chega um dia antes Acho que eu estou ok Se você já foi Ah, você já se entrega Beleza Eu não quero Fazer você sofrer muito tempo Talvez esse tech wipe aqui É, tanto faz Na verdade Porque ele já está se entregando Eu não tenho mais nada que eu queira fazer Porque eu reconheço Transstuit power talvez Se ele também se entrega Vamos lá Tratados não precisa E E basicamente é isso Ele nem cleanse em mim Não tem Na verdade ele tem Poderia fazer você Desistir dos clans Ok? Vamos fazer isso então Vou movimentar pra cá Leon aparentemente Se destruiu de alguma forma Let's go baby Call for pizza E aí a gente vai Entregar isso aí Eu só queria muito Que ele Entregar assim Tudo que eu estou pedindo Isso é interessante Vamos movimentar nessa direção Esse cara provavelmente Vai vir pra Córdoba Não Continuo entregando o monopólio Ah Qual o problema Tá correndo atrás desses caras É muito chato E aquilo ali vai demorar demais Caramba Você tem cleanse Uou Você tem muitos cleanser Definitivamente Eu quero que você desiste dos cleanser Vem mais um pra lá Vai Ajuda aquilo lá Por favor Esse cara tem o vá Pronto Peguei esses caras aqui Ok Fio consolidante Agora é a sua vez Fio consolidante Agora é a sua vez Que isso? Liberdesign ou pra Ferreira? Ou um monte de gente Não gostar Não gostar de mim Eu não me importo De um monte de gente Não gostar de mim E a Inglaterra Tá me zoando ali Pronto Ok Ah Você já se entrega? Tomara que sim Não! Oh crap 1% Tá Inglaterra Malaga terminou Core Perfeito Posso dar Isso aqui Beleza Um colonizador a mais Ainda bem Vamos mandar ele pra cá Right away Essa corrida colonial aqui Tá engraçada Depois eu preciso declarar Essas guerras aqui também Ok A gente tá bem A gente tá bem Tech diplomática Vou querer Tranquilo Valeu É isso Opinião de Leon Vai diminuir Por algum motivo É nós Leon Tamo junto Pronto Pronto Eu acho que esse cara Já se entrega agora Yes Beleza Thank you very much Thank you very much Maravilhoso Muito bom Muito bom Muito, muito, muito bom Call for pizza Vai sumir Reduzir o valor Exaustion Maybe Isso aqui eu vou jogar Vou soltar Aragão aqui Vou entregar isso aqui pra Leon E aqui eu vou soltar Valência Acho que essa é a melhor opção Então vamos lá Primeiro Eu quero Deveria anexar Leon Leon tá na época de anexar já Consigo te anexar Consigo Consigo Vamos anexar Leon Eu tenho Roy Mer Já Provenations Vou gastar pontos aqui Anexando Leon Depois a gente vai soltar Os outros caras Vocês vão entender o porquê E aí Consigo anexar Só dia 7 Ok Oh fuck's sake 164 Fala sério Tá zoando Deixa eu deixar os soldados aqui Eu quero Vocês pra cá Deixa eu tirar vocês Não consigo Olha Tá aparentemente Inglaterra continua Ajudando Portugal Olha Cara Tirar os Clãs De Aragão De mim Foi muito bom Ok Tá Eu tenho 12 regimentos aqui Eu posso levar mais alguns Levar os 16 Deixa esses 6 aqui Só pra zoar Tô perdendo muito dinheiro Eu venho pra cá Depois pra cá E depois aqui Eu deveria ajudar O Pá Ferreira A expandir ele um pouco Escória Aqui vai ficar Até quando 18 Tenho tempo ainda Ok Eu quero dar Spawn nessas nações Coloniais Aqui embaixo Então Vamos trabalhar nelas Quito Tem espaço pra ajudar Ainda não Esse cara Infelizmente não migrou Pro meu lado Pensei que ele ia migrar Pro meu lado Acabou não migrando Pensei que ele ia vir aqui Pra perto de mim Tudo bem Tá Leon E aí Caramba Por que que Isso aqui tá tão baixo Ah Pera aí Eu sei Então isso aqui Sorry Tava aí esquecendo Isso aqui Agora você gosta de mim Não né O que é ele da mãe Preciso de um pouquinho De opinião com ele Só galera O que é ele mercantiliza Pode ser Tá de boa Pior que isso aqui Ainda demora Tô aumentando muito pouco Roman Empire Ok Tá subindo muito pouco Isso aqui Tá bom Eu não preciso de mais Improvenation Não tá dando não Tem um cara Do Spanetor Mas não tem um cara Improvenation E aí Vou pegar esse cara De Trudefiches Então pra ganhar um pouco Mais de grana Quem sabe Oi Tudukatis aqui Uau E aí Portugal Fez aliança com ninguém não? Tentando ser amiguinho Da França né Boa sorte Portugal Boa sorte Dois lugares Que vou fazer cor Descobrir café Em algum lugar Tá Eu não quero mais esperar Vai Eu não quero mais esperar Cansei Send gift Pronto Chega 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 Cansei Deixa eu anexar esse cara Come on Comecei a anexação Beleza Ok E agora galera O que eu vou fazer? Eu vou liberar os outros vassalos Tá São dois vassalos Nós vamos liberar O primeiro é Valência Thank you very much Deixa eu ver como é que Valência Tá Liberdesire Alto Maior do que eu gostaria Ele começou com 50 Ducatos Uma boa grana Eu quero muito pegar o divertido dele Muito 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 Mas eu não tenho prestígio Eu não tenho possibilidade de fazer isso Por enquanto Então Isso tá ok Deixa assim Deixa ele com o trade dele E eu também Assim que for possível A gente vai pegar Só pra deixar claro E eu também vou liberar aqui Nossa amiga Galícia Galícia Tem clãs aqui Você Tem clãs aqui Tá Então é isso Esse cara aqui pode Pode ir treinando É porque não treinar Como é que tá de grana agora? Como é que a gente tá de grana? 0 035 Ducatos Tá ótimo Meus soldados estão aqui Vamos descer A gente vai continuar essa expansão Pra esse lado aqui Cara Se eu ficar com um canhão aqui Eu consigo expandir pra esse lado Se eu trouxer os outros soldados Vamos fazer isso Vou ficar com um canhão aqui E eu vou buscar esses outros soldados Aqui Eles treinando ali embaixo Treinando Não sei o que eu quis dizer não galera Mas é isso aí Deixa eles treinando Aqui embaixo Se tivesse um pouco mais de grana Faria um pouco mais de soldados Não se preocupe Não tá valendo a pena não Vai ter que ser com oito soldados Eu peço pra Ferreira andar comigo E é isso O que que tá rolando? Que isso Suíça e Savoy Estão se degladiando ali Coitado de Savoy né Savoy foi espancado cara Savoy foi completamente espancado Eu tenho bons aliados Eu gosto dos meus aliados França Por que que nós não fizemos O maior margem ainda? Tá doido? Tá zoando pô? É nóis Deixa eu desativar esse forte aqui Esperar o tique Que isso? Ok Thank you very much Ok Faça essas paradas aí Pra vocês não morrerem E por enquanto é isso Eu acabei esquecendo de explorar mais né Vai explorar qualquer lugar meu querido Só vai Cara como Portugal coloniza rápido né Olha isso Portugal coloniza muito rápido É muito rápido a velocidade de Portugal coloniza É meio ridículo até Tá Isso aqui não é legal Existe uma enorme chance De Aragão me excomungar Tipo muito grande Enorme chance de Aragão me excomungar Tá Tá bom Eu quero mandar um insulto pra você Não consigo que eu não tenha prestígio Ok Golden Bull Ok Beleza É nóis É nóis Colonizando esses dois lugares né Boa Três lugares na verdade De uma vez né Quanto de grana eu estou gastando na colonização Só pra eu ter noção Oito Ducatos Uau Oito Ducatos De colonização Companhia mercenária É nóis Os soldados devem estar morrendo Ok Sai com sete né Sete K Praticamente nada agora Deixa eu ir buscar esse canhão aqui E você já está preparado aqui embaixo Eu preciso declarar guerra nesse cara Só que Meu coisa é aqui Você é aliado de quem? Cusco Te apoia E Itima Te apoia é você Você é aliado de Shimu E Itima Então tá bom Você é um pouco melhor de se atacar depois Eu vou declarar guerra nesse cara Hum Eu vou declarar guerra nesse cara Vou Pegar As coisas dele E Daí eu vou declarar guerra em você Pra pegar esses lugares aqui Acho que estou aqui Não sei se é aliado de quem mesmo Kito E Tahirona Ok Kito tem Está sofrendo Sige Sige Nesse momento Cara Que oportunidade que a França nos deu hein galera Não sabia que ia acontecer Só não sabia quando Mas infelizmente aconteceu Está em guerra contra Savoy Está em guerra contra Savoy Na conquista De coisa Está em guerra contra Suíça e Luca Na conquista da Áustria Está zoando Deixa eu ver o Liberdesire desses caras O importante é sempre olhar esses Liberdesire Leon está com o maior Liberdesire Ok Provavelmente quando o nosso Royal Marriage acabar Vai ser um problema Cara Estou gerando muito ponto É uma maravilha isso É uma delícia gerar muito ponto Causa velha contra Portugal Pode ser Eu não Eu não me importo Eu tenho causas velhas contra Portugal Eu quero declarar guerra em você Com certeza Só esse cara aqui que vai vir né Isso aqui é seu É Tá Eu quero declarar essa guerra Mas eu vou declarar essa guerra No próximo episódio galera Próximo episódio então Nós vamos continuar Nossa expansão Nas colônias Tá legal Tá legal Tá bacana Aquele abraço do Hark Até mais Tchau Tchau Tchau